E aí Anderson Sávio, pra mim Tom é o mais sávio do YouTube, cachorro Mas é malucleiro, nem mó pique de favela No pé a fleca e se quis de ô meu dois e de um bela Vish, piquei chave de quebra Vish, piquei chave de quebra Os modinha quer portar, mas quando vê o preço amarela Vish, piquei chave de quebra Vish, piquei chave de quebra Vish, piquei chave de quebra Com a toca do Amedusa, eu tô pesadão A cor do 24K combina com a do cordão Fleck low, fleck jack e o tif 2.0 Hoje não vou digascar no corde, eu mantei a zero O risco na sambrancelha, sem camisa de AP veste De tio dois, cara de mau, sem risadinha pro flash De alguém pesado, de alguém pesadão Swag, lantejola, respeita que é o caveirão Swag, lantejola, respeita que é o caveirão Pega fita Mas é malucleiro, nem mó pique de favela No pé a fleca e se quis de ô meu dois e de um bela Vish, piquei chave de quebra Vish, piquei chave de quebra Os modinha quer portar, mas quando vê o preço amarela Vish, piquei chave de quebra Vish, piquei chave de quebra Vish, piquei chave de quebra Oh, oh Esse é o Dj No Boom O Dj mais chave de São Paulo Ha 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 ha!